Um belo contraste em meio à secura que vivemos. As flores na Praça Walter Santos dão um show de cores e exuberância. Aqui tem sálvia, cravos amarelos, alaranjados e as vincas. Nem parece que por essas bandas a temperatura continua nas alturas e a umidade do ar se arrastando em níveis críticos. Mas temos uma explicação. Não, ainda não é ela a tão esperada chuva. Mas o trabalho intenso das equipes da Comurg. Só aqui na Praça Walter Santos, eles usam dois caminhões pipa por dia, cada um com capacidade para 12 mil litros de água, que vem de uma represa da prefeitura. As flores foram plantadas aqui na Praça Walter Santos há dois meses. E elas continuam assim tão bonitas graças aos cuidados cotidianos, como a irrigação diária, a manutenção para a limpeza dos canteiros e também o distanciamento em que as mudas de flores foram plantadas. E tem ainda as mãos cuidadosas, que podam, limpam, com aquela habilidade de quem entende as necessidades da planta e cuida com carinho. Pela cidade, algumas praças também recebem os mesmos cuidados. E que a chuva venha logo para aumentar ainda mais a beleza dos canteiros. Música Vamos lá.